A CIDADE NO BRASIL Não dá mais, não dá mais, vou embora Você não pode negar, jurou que me amarei Mas isso não aconteceu Vou pensar mais em mim, fazer o que eu quiser Vou seguir os meus pensamentos Essa noite é minha Eu vou arrasar, seduzir quem eu quiser Só quero dançar, conhecer alguém Te beijo na pista Eu não sei se vou te perdoar Você machucou meu coração Não quero saber essa decisão Não dá mais, não dá mais, vou embora Não adianta chorar, eu vou sair esta noite Não adianta chorar, eu vou sair esta noite Não adianta chorar, eu vou sair esta noite Vou sentir o meu viver E as coisas que a vida tem a me oferecer Não dá mais, preciso de mim Isso que eu quero é a minha paz Vou sentir o meu viver E as coisas que a vida tem a me oferecer Não dá mais, preciso de mim Isso que eu quero é a minha paz Você não pode negar Jurou que me amarei Mas isso não aconteceu Vou pensar mais em mim Fazer o que eu quiser Vou seguir os meus pensamentos Essa noite é minha Eu vou arrasar, seduzir quem eu quiser Só quero dançar Conhecer alguém Te beijo na pista Eu não sei se vou te perdoar Você machucou meu coração Não quero saber essa decisão Não dá mais, não dá mais Vou embora Não adianta chorar, eu vou sair esta noite 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 Sentir o meu ver E as coisas que a vida tem a me oferecer Não dá mais, preciso de mim Isso que eu quero é a minha paz Sentir o meu ver E as coisas que a vida tem a me oferecer Não dá mais, preciso de mim Isso que eu quero é a minha paz E as coisas que a vida tem a me oferecer